Os estudantes brasileiros têm mais uma oportunidade de ingressar em uma instituição portuguesa de educação superior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode ser usado para entrar no Instituto Politécnico de Leiria. Isso sem precisar fazer os exames locais. Esta é a quarta parceria com os Institutos Politécnicos de Portugal.